Meu amigo, o negócio é o seguinte, você não liga mais pra ele, não mande mais mensagens pra ele, não dê like mais nas coisas dele, não comente, não visualize mais nada. E só espera. Espera que alguma coisa vai acontecer. Eu vou te contar agora o que que acontece. Vem pra cá pro canal, se inscreva aqui, porque aqui você sempre vai tá aprendendo maravilhosa. Aqui a gente aprende sempre, aqui a gente fala sobre desenvolvimento humano, autoconsciência relacional, autoconsciência de si mesma, dentro dos relacionamentos ou fora deles, não é? Então vem pra cá, se inscreva aqui. Tô lá no Instagram também, caroldutra.oficial. Me segue lá também, que lá que a gente bate papo, fica mais pertinho uma da outra, tá bom? O que que acontece quando você não corre mais atrás desse cara, não vai mais atrás dele, simplesmente não tá mais nem aí com ele? O que que acontece? O que que a outra pessoa passa a perceber? O que que ela entende quando você simplesmente se afasta? Isso acontece muito hoje nos relacionamentos, quando você percebe que não tá dando mais aquela relação, você simplesmente se afasta. É, talvez ele tenha pisado na bola com você pesado, né? Muitas vezes a gente se afasta por conta disso. Talvez ele não esteja nem aí também, não esteja dando atenção pro próprio relacionamento. Um erro muito grande, não conversar. Esse é um erro muito grande e você deve evitar. Acredito que toda relação tenha que ter muito diálogo. Então, tem uma relação legal com o cara, tá? Já há um bom tempo com ele, o cara se afastou. Chega nele e pergunta o que que tá acontecendo. Tá precisando de alguma ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes o cara tá passando por um perrengue ali e você nem sabe. Ou talvez é porque ele também não esteja muito aí com a relação. Talvez ele esteja cansado, não queira mais esse relacionamento. E essa conversa, ela vai te trazer muitas respostas que talvez você esteja aí atrás delas. Então, converse com esse cara. Por quê? Porque, pô, se for pra terminar agora, já termina e tá tudo certo. Cada um vai tocar sua vida e vida que segue. É exatamente isso, né, minha amiga? Por mais que doa, a vida tem que seguir. Agora, primeiro vamos conversar. Carol, não vai rolar esse negócio de conversar porque o cara é meio, sei lá, bronco. Não gosta de conversar. Todas as vezes que eu chamo pra conversar, o cara não tá nem aí. E aí, minha filha, você vai pegar tua vida, vai olhar pra ela e vai falar, ó, eu vou dar um jeito nisso daqui agora. Entendeu? Porque chega uma hora, minha amiga, vai, cai entre nós. Chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que você não quer mais ficar ali dando tudo de si pra relação. Chega uma hora que você fala assim, poxa, eu preciso dar um jeito na minha vida. Tá muito parada, muito morna. Por que que eu tô dando tanta atenção pra esse cara? Por que que, né, eu fico sempre pensando muito nele? Porque ele parece que dirige a minha vida. Por que que isso tudo tá acontecendo? Porque você está deixando a sua vida de lado. Você não dá mais tanta atenção pra você, pras coisas que você está fazendo. Talvez, né, não tenha nem um projeto novo aí à sua frente, algo novo que venha pra trazer mais motivação pra você. Então, você precisa parar e pensar nisso. Poxa, por que que eu tô vivendo tanto a vida dele e eu tô tão preocupada se esse cara vai me deixar, se esse cara não gosta mais de mim. Enquanto você se preocupa demais com ele, você se preocupa de menos consigo mesma. Isso é fato. Então, o que que acontece? Carol, não converso, vou olhar pra minha vida, vou tocar pra frente. Vou olhar ali os lados, né, os pontos que precisam ser melhorados dentro da minha vida profissional. Minha vida sentimental, né, olhando os relacionamentos. Na questão das finanças, o que que eu preciso melhorar aqui, cortar aqui, aumentar ganhos. O que que eu preciso melhorar na questão da minha saúde, na questão da minha espiritualidade. Enfim, você vai olhar pra todos esses âmbitos aí da sua vida que são super importantes. E aí, minha amiga, vida que segue. Você tem que seguir a tua vida com ou sem essa pessoa. Você veio pra essa vida sozinha e assim terminará. Não é? É assim. E assim terminará. Então, o cara não tá te dando atenção, você já conversou com ele inúmeras vezes, ele não dá nenhuma resposta, nem que sim, nem que não. Está te enrolando. O cara só te procura quando é oportuno pra ele e não pra você. O cara simplesmente não tá nem aí pra você. Muitas vezes é grosso com você, te trata de forma ríspida, te humilha em algumas vezes. São coisas que a gente vai colocando ali, ó, na prateleira ali e vai pesando. Vai pesando e muito. E aí você tem que se questionar. Poxa, eu vou ficar nessa relação aqui pra quê? Vou ficar chorando por causa de um cara que não me queira? Vou ficar aqui me martirizando por um cara que não tá nem aí com nada? Que não me dá o mínimo de satisfação? Não. Negativo. Eu vou tocar minha vida pra frente. Não vou, Carol. Não vou. Chega. Chega. Então, minha amiga. É parar de mandar mensagem. Primeira coisa. Carol, eu mandei mensagem, o cara não me responde. Pare de mandar mensagem. Simplesmente a não resposta dele, o visualizar e não responder, ou nem visualizar e não responder, já é uma resposta. Ele não quer conversa, ele não tá querendo nada mais íntimo com você nesse momento. Pode ser que ele venha, né, daqui um tempo, lá não deu certo lá o rolinho dele, ele vem atrás de você, mas nesse momento não. E aí você tem que pensar no agora. Eu vou ficar esperando? Não, meu bem. Minha vida corre. Anda. Eu vou tocar minha vida, entendeu? Independente. Mesmo que não corresse, minha amiga. Mesmo que não corresse a sua vida. Carol, tô parada, tô estagnada. Não fica esperando o homem decidir se ele quer ou não ficar com você. Você não tem que ficar esperando isso. Você tem que pegar as rédeas da sua vida e tocar em frente. Como assim, pô? Eu vou ficar esperando o cara ver se ele me quer ou se ele me quer. O quê? Como se fosse um produto ali na prateleira esperando no supermercado, esperando ser escolhida. De jeito nenhum, minha amiga. De jeito nenhum. Pega essa tua autoestima aí e bora trabalhar ela. Não vai ficar esperando o macho escolher se quer ficar com você ou não, gata. Bora pra frente. Você tem que se escolher todos os dias. Se escolher tá melhor. Se escolher tá bem da sua cabeça. Se escolher tá bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente. É isso que você tem que se escolher. E não ficar esperando o cara te escolher. Que isso? Maravilhosa assim. Ah, eu vou ficar esperando ver o que ele quer. Não, minha filha. A vida anda. A vida corre. A vida corre. O tempo tá aqui, ó. O reloginho tá passando o tempo todo. A sua vida andando ou não, você tem que se colocar numa posição onde você não tem que ser escolhida do cara. Você escolhe. Você escolhe o melhor pra sua vida. Você escolhe se você quer ficar com ele ou não. Porque é o seguinte também, hein? Você tá aí ficando com esse cara, ele não é nada daquilo. Não é nada. Não é a sétima maravilha do mundo. O cara é bem mediano, é bem, né? Ou a mulher, enfim. E você vai ficar aí se colocando numa posição esperando. Imagina, minha amiga. Para com isso. Você se escolhe. Você escolhe o melhor pra você. Não. A gente não pode dar o poder da nossa vida na mão de ninguém. Esse poder tem que ficar na tua mão. E você tem que sempre ter a consciência de escolher o melhor pra você. E não o outro. Ah, ele que tem que escolher se vai ficar comigo ou não. Ah, será que ele vai querer namorar ou não? Ah, tá enrolando, meu filho? Não quer ficar? Não quer nada? Eu tô saindo fora. Eu vou seguir a minha vida. Não vou ficar te esperando não, querido. Não. Imagina. Não me coloquei nessa posição. Não nasci pra isso, meu amor. Não nasci pra isso. Vou seguir em frente. Então, é isso. O cara tá te enrolando. O cara não quer saber de nada. Só te procura de vez em quando. Te trata mal. Não te dá atenção. Você simplesmente para de mandar mensagens. Você para de visualizar as coisas dele. Para de ficar mandando indireta, sabe? Aquela coisa, ai, vou mandar uma frasezinha para dar indireta. Gata, a vida que segue. Enquanto você faz isso, você tá ainda alimentando uma relação que não existe mais. Você entendeu? Você tá alimentando o ego dele. Porque ele tá vendo tudo isso e fala, ah lá, ó. Tá querendo aparecer pra mim. É isso que ele pensa. É exatamente isso. Se ele tiver um pouquinho mais de percepção da vida, ou ele for um pouco mais esperto, ele já vai perceber isso, que você tá querendo chamar a atenção dele. Então, gata, para com isso. Vai tocar tua vida, entendeu? Vai sair com as suas amigas, vai fazer coisas novas, vai viajar. Final do ano, tá chegando aí. Já fez tua viagem? Já preparou tua viagem? Então vai lá. Junta uma graninha e vai lá viajar com as amigas. Enfim. Tem que ser uma viagem curta, pequena, perto da sua casa aí. Enfim, mas sai. Sai. É maravilhoso. É maravilhoso. Vai te fazer bem pra caramba. O importante, o mais importante, é você não se tornar refém da vontade do outro. Da opção do outro. Você não tem que se colocar numa posição de opção do cara. Você tem que se colocar numa posição em que você escolha o melhor pra você. É isso. Você tem que se colocar numa posição em que não sou opção, querido. Eu sou prioridade. Se não for pra ser prioridade, tchau e bênção. Minha vida vai seguir. Não quero mais isso pra mim. Exatamente isso que você deve fazer. Proceda dessa forma. Exija pra você aquilo que for melhor. Porque se você não se respeita, se você não escolhe o que for melhor pra você, você se deixa levar e deixa que as pessoas escolham o que for melhor pra você, você nunca vai ter o melhor. É exatamente assim, minha amiga. Então, gata, o cara não tá nem aí, tá... Para. Cessa. Você vai ver o que ele vai pensar. Se ele for um cara que se preocupa com você, ele vem atrás, vai te procurar, vai querer conversar com você, vai tirar satisfação. Se ele for um cara que te ama, ele vai tirar satisfação e vai querer ficar, te assumir, querer você de uma vez por todas. Se for um cara que não quer nada com nada, vai simplesmente tocar a vida dele e nem vai dar bola. E nem vai dar bola. Então, a gente não tem que ficar esperando o que ele vai querer, como ele vai pensar, o que ele vai achar. O mais importante é você escolher o caminho que você vai seguir pra tua vida. Isso é o mais importante. O resto, minha amiga, vai acontecer estando ou não com você. Ele pensando ou não. Isso não importa. O que importa é você, o aqui e o agora. Então, cuide-se, busque o melhor. Se você não estiver sendo bem tratada, minha amiga, simplesmente deixe e siga tua vida em frente. Vai ser um favor que você vai estar dando pra você mesma. Fazendo pra você mesma. Pode ter certeza disso, minha amiga. Eu desejo o melhor pra você sempre. Pode contar comigo que eu tô sempre aqui do teu lado. Tá certo? Gostou? Já compartilha com aquela tua amiga que tá lá esperando. Não, gata. Aqui, ó. Assiste isso daqui que você precisa sair dessa, gata. Manda pra ela que ela vai gostar, tá bom? Se cuida. Quero te ver bem. Sempre. Beijo grande. Até mais. Tchau. Tchau.